Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Jafim e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item tá disponível agora com 10 mil cópias, eu ia mostrar aqui pra você, mas ficou tudo branco essa bagaceira Pessoal, quem puder deixar o like aí, deixa o like aí, se inscreve aí, comenta, não custa nada, é de graça Agora se você quiser virar membro aí, paga 1,99, também agradeço Se você não pode virar membro, deixa o like aí, um comentário, porque ajuda né galera, incentiva até aqui, falou, o pessoal tá gostando Vou trazer mais item, galera, tem muito item aí, beleza, hoje eu demorei um pouco aí, porque eu saí e cheguei agora Mas eu vou tá trazendo os que tem ainda aí, tem ainda item que dá pra pegar, eu vou tá trazendo, então, beleza Vou pedir pra vocês tá deixando um like, pra pegar esse item, é nesse mapa Se vocês quiserem ganhar Roblox, é só tá assistindo live, vídeo estreia, você ganha ponto e troca aqui na loja, beleza Vou tá deixando um vídeo no comentário fixado também, e bora pro jogo galera Galera, tamo no jogo aqui nessa bagaça, você vai clicar aqui ó, nesse planeta aqui Vai ter um pequeno tutorial se você não jogou, mas é bem simples ali, você faz, depois você clica ali no planeta Você vai tá descendo aqui galera, ó, tá aqui ó, o item tá aqui, beleza, tá aqui Ou então você clica aqui no coração, vai aparecer aqui, dá pra você jogar Deixa eu ver aqui ó, aqui fala ó, o item tá aqui, tá vendo ó, pra você ganhar ele Você precisa coletar 150 coração galera, então é só você tá clicando aqui ó Clica aqui no coração, clica aqui em play Ele carrega aqui, aqui você tem que jogar com alguém galera Eu entrei aqui na partida, clicar o E na pessoa Aí ó, se a pessoa aceitar, aí você vai, beleza? Tem que tá indo com um amigo, ou alguém aleatório, viu aqui? Ó, aí você vai pegando os coração aqui ó Você coletando 150 coração desse aqui pessoal, você vai conseguir ganhar o item lá, beleza? Aí você vai conseguir reivindicar, ele tá lá no lobby, lá no começo, como eu mostrei pra vocês, beleza? Aí vai pegando aqui ó, e vai coletando aqui galera, é só isso que você tem que fazer Não é difícil galera, não sei se vai levar muito tempo, olha lá, coletei uns ali, beleza? Mas é isso que você tem que fazer Aí pessoal, quando você coletar os 150, eu acho que você pode vir aqui e ver reivindicar ele galera Porque ele tá aqui ó, beleza? Vai liberar aqui o botão e você reivindica ele, tá vendo? 150 coração É bem de boa galera, só tá jogando aí, é tranquilo aí Não é difícil, vocês viram ali, eu peguei um pouquinho ali Mas é só entrar aí e tá jogando galera Eu acho que é ali mesmo que reivindica, não tem outro lugar Ou é aqui no meio ó, que ele tá aqui também, pode ser aqui ou lá Beleza pessoal? Então é isso aí, boa sorte pra todo mundo Não é um item difícil, pelo que eu vi ali É um item até fácil pra pegar aqui E é 10 mil cópias Eu vou tá deixando todos os links aí galera Descrição, quem puder deixar o like Agradeço e se vemos nos próximos vídeos Adiós e tchau Adiós e tchau